O vosso alentejo dá pão com fartura, com carne, tinho e leite, cortiço e azeite, carinho e ternura. Ó lindo alentejo, meu verso querido, espalho da nação, província do pão, esta erva de trigo. Tens uma cidade que o país inveja. Ribeiras e fontes, aldeias e montes, distrito de veja. Nós também cá temos umas boas praias, bonitas barragens, fales e pastagens, onde o sol nos vai. Ó lindo alentejo, meu verso querido. O espalho da nação, província do pão, esta erva de trigo. Tens uma cidade que o país inveja. Ribeiras e fontes, aldeias e montes, distrito de veja. Nós também cá temos umas boas praias, bonitas barragens, fales e pastagens, onde o sol nos vai. O espalho da nação, província do pão, esta erva de trigo. Tens uma cidade que o país inveja. Ribeiras e fontes, aldeias e montes, distrito de veja. O espalho da nação, província do pão, esta erva de trigo. O espalho da nação, província do pão, esta erva de trigo.